Galera, estou em Bilbao e quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de ter ganho na categoria Melhor Artista Brasileiro. Obrigada a todos os meus fãs que votaram. Amo vocês e estou aqui participando desse prêmio pela primeira vez. Esse prêmio que eu já ganhei tantas vezes graças a vocês. Pela primeira vez estou aqui em pessoa para receber e participar. Um beijo. 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 Tampemos um pouquinho da programação que eu havia planejado sobre o EP, porque hoje tá um dia muito babado, eu não tô conseguindo. A gente tá tentando fingir costume, tentando fingir normalidade, mas não tá dando certo, porque realmente não tá dando pra acreditar em nada que tá acontecendo hoje, nesse dia de hoje. As pessoas tão cantando downtown, enquanto eu passo no head carpet, elas tão cantando paradinha, elas tão cantando vai malandra, assim, pra mim. Como é que foi a cena, como é que foi a cena? Ei, fulana! Ai, o que que eu falei? Não, um encontro no corredor, que eu falei assim, é a fulana, ai, a pessoa, como é que falou? Anira! Ai, foi um grito assim, ah, isso não é a Nira, isso não sei quem, ah! É a fulana, ai, a pessoa, não sei quem, ah!